A sessão de julgamento do Tribunal Especial teve início pela leitura dos pontos principais do processo. Na representação, o governador é responsabilizado pela compra dos 200 respiradores artificiais junto à empresa Veiga Med, com pagamento antecipado de R$ 33 milhões por equipamentos que nunca foram entregues. O desembargador Ricardo Hesler, que preside o Tribunal Especial do Impeachment, fez a abertura da sessão citando o momento histórico. Que tudo neste augusto Tribunal Especial de Julgamento seja tratado sobre os influxos da moral, da razão, da ética, da aplicação da lei, do respeito pela justiça. A Assembleia Legislativa cedeu espaço para a realização do Tribunal Especial, que teve no primeiro momento as sustentações orais de acusação e defesa. Os advogados puderam usar a palavra por até 90 minutos cada. A acusação optou por dividir o tempo entre cinco advogados. O primeiro a falar foi Bruno de Oliveira Carreirão. Para o magistrado, tendo como base o conhecimento do governador em administração, pode-se afirmar que ele sabia o que estava fazendo. Embora Carlos Moisés tenha ficado conhecido como bombeiro, ele também é graduado em Direito, mestre em Direito Constitucional e já foi professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Portanto, o governador sabia da ilegalidade da antecipação do pagamento. Por conta disso, ele passou a adotar artifícios para dar uma aparência de legalidade ao pagamento antecipado pela compra dos respiradores. Em seguida, se manifestou o advogado Josué Ledra Leite. Ele também evidenciou o conhecimento de Carlos Moisés sobre a compra dos respiradores e sua responsabilidade no processo. O que se discute? Se discute se o senhor governador sabia disso, se autorizou o pagamento antecipado e sem garantia mínima. E lhes digo, sabia, participou e ainda tentou esconder e dar uma roupagem de ilegalidade a este absurdo. Qual foi o resultado? Ficamos sem dinheiro e sem os respiradores. Acompanhando os demais advogados, o doutor Ivo Borchard também falou do conhecimento de Carlos Moisés em licitações. Eu não tenho nenhuma dúvida que o réu, o nosso governador, ele é inteligente. Já foi falado, ele é graduado em Direito, ele é mestre em Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo e Constitucional. Matérias afetam exatamente ao que aqui se discute. Há um processo de licitação utilizando verba pública. A pergunta aqui é o seguinte, ele usou o conhecimento que ele tinha, a inteligência, para melhor governar, para fazer com que esse conhecimento fosse aplicado em benefício do povo catarinense? Resposta para o povo catarinense foi o pedido da advogada Dulciane Beckhauser Borchard durante sua manifestação. O povo catarinense clama por justiça. Senhores, peço licença para finalizar, fazendo um registro de imenso inconformismo pelos mais de 300 catarinenses que perderam sua vida em Santa Catarina. Fico pensando quantos deles poderiam ter sido evitados se respiradores estivessem disponíveis, comprados e entregues de forma legalizada e transparente. Vou além? Pergunto-me ainda se o responsável consegue dormir, apesar das consequências dos seus atos. A acusação encerrou sua manifestação oral com o advogado Leonardo Borchard. Ele também reforçou que Carlos Moisés sabia de todos os passos do processo de compra dos respiradores. A defesa do governador tentará lhes convencer, como já tentou em sua defesa escrita, que a compra dos respiradores seria de conhecimento restrito de apenas alguns servidores da Secretaria de Estado de Saúde. O que está longe de corresponder com a verdade. Há farta comprovação de que, além de ser de conhecimento do próprio governador do Estado, o processo de compra era de amplo conhecimento da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Casa Civil, da Secretaria de Estado da Administração, da Secretaria de Estado da Fazenda, além do grupo gestor do governo. Portanto, tratou-se de compra que movimentou todo o primeiro escalão do governo. Como poderia o governador não saber? A defesa se manifestou com o doutor Marcos Feiprobst. Ele reiterou a falta de conhecimento do governador de detalhes da contratação e que, quando soube dos fatos, em 22 de abril, determinou providências. Os fatos que decorrem do conjunto probatório constante dos autos, devidamente contextualizado, denotam que Carlos Moisés da Silva sabia que, 1. A Secretaria de Estado da Saúde estava promovendo a compra de respiradores e demais bens necessários para equipar a rede pública de saúde. 2. Que tais contratações eram complexas à época pela dinâmica de mercado, com preços elevados pela grande demanda internacional, conforme amplamente divulgado pela imprensa. 3. Que a Secretaria de Estado da Administração estava entabulando a possibilidade jurídica do Estado pagar antecipadamente fornecedores quando isso se mostrasse absolutamente necessário e justificado, excelências, com as cautelas exigidas pelos órgãos de controle externo, o que redundou na elaboração de um projeto de lei dispondo sobre a matéria e de consulta formal sobre o tema ao Tribunal de Contas do Estado. Tais fatos eram, ao final de março e início de abril de 2020, de conhecimento do governador Moisés, e isso nunca fora negado por ele. Tal situação, entretanto, não permite validar a tese acusatória, no sentido de que o denunciado sabia da existência de pagamentos antecipados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. Inexistem quaisquer provas que possam chancelar o libero acusatório no sentido de que o governador Moisés detinha conhecimento antes de 22 de abril de 2020 da efetiva existência de pagamento antecipado e sem garantias no processo de compra dos expiradores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí